Um juiz de Mato Grosso vai ouvir hoje os três suspeitos pelo assassinato do prefeito de Couniza e decidir se eles continuam presos. A reportagem é a da Eunice Ramos. O carro usado pelos assassinos foi encontrado numa mata fechada a 15 quilômetros do centro de Couniza, com armas e munição. Segundo a polícia, perto do carro foram encontrados uma mochila e um caderno com informações sobre o plano para matar o prefeito Esvandir Antônio Mendes, do PSB. O crime aconteceu na sexta-feira numa estrada perto de Couniza, quando um carro com três pessoas fechou a caminhonete do prefeito. Os pistoleiros desceram e dispararam pelo menos 15 tiros. O prefeito morreu pouco depois e o secretário de Finanças, Admilson Ferreira dos Santos, atingido por dois tiros, continua internado. No sábado, três suspeitos foram presos. Segundo a polícia, o empresário Antônio Pereira Rodrigues Neto, de 28 anos, contratou dois pistoleiros para matar o prefeito. O motivo seria uma dívida que Esvandir teria com o empresário. Antônio Pereira Rodrigues Neto é pecuarista e dono de um posto de gasolina e de uma empresa de táxi em Couniza. Zenilton Xavier de Almeida e o Elison Brito Silva foram presos quando tentavam fugir, levando 60 mil reais. Segundo a Defensoria Pública, quando eles souberam que o alvo era um prefeito, tentaram desistir, mas o empresário não permitiu. Os três foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, promessa de recompensa e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles também vão responder por tentativa de homicídio contra o secretário de Finanças, Admilson Ferreira dos Santos. Nós não conseguimos contato com os advogados dos suspeitos.